Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa da Rede TV. Está no ar o sorteio desta noite daqui, o concurso 5.484, que nesta noite tem prêmio principal de R$ 3.602.591,73. Já pensou levar toda essa bolada para casa? Já se prepara aí com suas apostas em mãos, porque já já você vai conhecer os números premiados desta noite. Nosso globo número 1 já está preparado para o sorteio, o suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80 e deste globo sortearemos as 5 dezenas da quina. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Rosiane de Souza e a Yasmin de Souza. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. Globo número 1 girando, bolas posicionadas, valendo! Nosso globo já está embaralhando as bolas para o nosso primeiro sorteio desta noite, a quina. Já estamos na expectativa do primeiro número, bola sorteada número 13, bola 13, quina, concurso 5.484. Quem sabe esse prêmio sai para você? Vem chegando mais uma bola, 52. Prêmio principal em mais de 3 milhões de reais. Quem sabe hoje é o seu dia da sorte. Vem chegando mais uma bola sorteada, é 39, bola 39. Na quina você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4, 5 números. Vem chegando mais uma bola, é número 59. Só falta mais um número para fecharmos as nossas 5 dezenas da quina desta noite. Qual será o último número? Vem chegando última bola sorteada, número 32. Bola 32. Temos aqui nossas 5 dezenas da quina de hoje. Vamos conferir. 13, 52, 39, 59 e 32. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, eu confirmo. Sim, eu confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado, validado pelas nossas auditoras e daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste prêmio, se ele saiu ou se ele acumulou direto no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho